pessoal esta é a terceira parte do vídeo tutorial e eu separei especialmente para explicar a questão da mudança de layer é como dito durante nossas aulas através dos layers nós conseguimos controlar o que aparece e o que desaparece em nosso desenho com muita facilidade com isso também nós conseguimos controlar a maneira como são visualizadas as entidades as entidades são as linhas os arcos e qualquer item que foi desenhado na nossa tela inclusive textos cotas tudo esse tipo de coisa que até agora que até este momento nós não vimos bom vamos criar um layer e vamos mudar o leia no desenho para que ele apareça represente as linhas de centro de maneira mais conveniente como vocês sabem as linhas de centro são geralmente representadas por linhas de traço e ponto eu escolhi para a representação também a cor vermelha que não há nenhuma norma que identifica que especifica cores para cada ler mas é uma anotação que nós utilizávamos na empresa onde eu trabalhava anteriormente então para a criação do leia vamos clicar neste ícone gerenciador de camadas agora com o botão esquerdo do mouse ainda clicar em novo ele me abre uma caixa solicitando a colocação do do nome do leia vamos colocar o nome de centro esses e deixamos da maneira como está na cor da linha é clicando com o botão esquerdo sobre ela percebemos que ele nos abre uma caixa com as diversas cores possíveis vamos escolher aqui a vermelha e como a linha de centro é tracejada ou seja traço e ponto vamos também modificar o estilo de linha da mesma maneira eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre esse texto me aparece uma caixa onde eu posso selecionar vamos clicar em outro com o botão esquerdo do mouse ele abrirá uma outra caixa onde eu posso carregar os meus estilos de linha desejados então novamente com o botão esquerdo do mouse eu clico em carregar e ele aparecerá uma série de tipos de linha vamos diretamente ao tipo center clico em ok com o botão esquerdo do mouse sempre pronto já carreguei na minha caixa de seleção clico em ok com o botão esquerdo do mouse vamos perceber aqui que ele automaticamente não modificou o tipo de linha eu tenho que novamente clicar sobre ele com o botão esquerdo e selecionar desta vez sim eu poderei escolher o estilo center pronto vamos modificar então agora vamos confirmar agora clicando em ok com o botão esquerdo do mouse se vocês repararem agora clicando aqui do lado direito desta caixa é percebemos que o ler centro já foi criado vamos selecionar então agora basta somente modificar as linhas que nós é desejamos vamos clicar sobre esta sobre esta e sobre esta e vamos selecionar novamente o ler clico em ok pronto nosso ler já foi modificado vocês reparem agora se eu quiser por exemplo fazer com que essas linhas desapareçam desapareçam da visualização não que elas vão ser apagadas eu posso clicar na barra de de ler e desativar assim eu consigo fazer com que as linhas sumam estando apenas ocultas não que elas tenham sido apagadas qualquer vantagem disso quando o desenho é muito grande e tem muitos deles às vezes eles ficam sobre postos e confundem muito a maneira de a nossa visualização nós podemos melhorar essa visualização apagando temporariamente alguns leis nesse caso como desenho é muito simples isso aí não faz muito sentido mas por exemplo para uma planta de de um prédio onde eu tenho por exemplo a parte elétrica em um ler ea parte de alvenaria em outro ler eu posso ativar ou desativar cada um deles mostrando somente aquilo que eu desejo ver esse conceito de lei é uma coisa que já foi feita foi iniciada há muitos anos e tem muitas pessoas que gostam desse tipo de de recurso e valorizam o software por permitir essa possibilidade vamos voltar aqui o nosso ativar o nosso lei e clicando na bolinha verde aqui do lado esquerdo e percebendo que ele já retornou vamos agora esticar um pouco estas linhas e encortar estas duas aqui como eu faço isso para esticar basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a linha ela vai me abrir uma caixinha azul do lado esquerdo uma no centro e uma no lado direito eu clico agora com o botão esquerdo do mouse sempre sobre a caixinha do lado esquerdo e arrasto ela onde eu soltar ela vai permanecer vamos repetir aqui do lado direito clico novamente com o botão esquerdo do mouse sobre ela e mantendo clicado eu arrasto até onde eu quero que ela é ela permaneça para desativar eu clico em em esc vamos repetir o mesmo procedimento para estas linhas mas dessa vez deixando o comprimento menor então clico novamente clico sobre a linha com o botão esquerdo do mouse as três caixinhas os três quadradinhos vão aparecer e eu vou selecionar nessa extremidade e reduzir esse tamanho até aqui mais ou menos aqui desse lado eu vou aumentar um pouquinho até aqui vamos repetir o mesmo procedimento com a linha inferior aperto o ESC e elimino termino o comando agora para finalizar vamos salvar esse desenho como o desenho anteriormente tinha sido salvo como exemplo 1.dwg basta só clicar sobre o ícone desse disquete pronto ele já foi salvo por enquanto é só isso então paracription vamos ver aí ó e ó